Porque uma família, quando ela recebe um diagnóstico, ela vive um luto que é terrível. E sim, você tem direito desse luto. Porque você idealizou um filho, e aí você tem que viver esse luto. Exato. Ela falou um dia pra mim, mãe, que pena que eu não nasci menina, né? Porque eu seria mais feliz. Não cabe sonhar com casamento, não cabe sonhar com grandes coisas, porque não é o meu lugar. O meu lugar é sonhar pra que ela volte viva. Ver a evolução dela todos os dias. Me encher de orgulho. Tá, da Mariana de antes de ser mãe, e Mariana depois da maternidade. Cara, minha vida era muito sem graça. A gente não tem o direito de viver, porque só Deus é que sabe por quê. Qual foi esse merecimento, esse ensinamento que eu tive de ter, né? Nós realmente, verdadeiramente, amamos alguém. Não há espaço, não há tamanho, não há limites. E a gente precisa viver, a gente não pode desistir disso, não pode desistir da vida. Porque uma história muito melhor, uma coisa muito melhor, Deus tem pra nós. Tantas pessoas, né, se foram, viva por elas e viva por aqueles que foram. E aprender a saber que a dor, ela vem, mas ela passa. Eu costumo dizer que eu ainda sofro. Então, se essa noite eu choro a noite inteira, eu sei que amanhã, quando eu levantar, há uma possibilidade de uma alegria. Desejo a vocês um feliz Natal e que em 2022 a gente possa sonhar, inovar e transformar.